We are dead Na moral Aiiiiiiiit Solon flechou a parada aqui mano É um animal véi Que isso Que isso não Tá doido Faz isso ai nos amigos retalhos Toma Vai dar 3 uma vez Puto Carbouço Nossa senhora Aiii Tá doido Abre a perna Abre a perna Abre a perna Se eu tivesse com um dos pés tiffa eu já tava rico Vou pular Vou flechado Ehehehe Acertou um pt-kiss Cascida As galera ficam todas em volta Ehehehe Ehehehe Nossa flechou Ehehehe Foda, galera! Que que é pissa! P-U-L-I-C-C-Drilha-A PULIÇA! P-U-L-I-C-C-Drilha-A! Eita! Hoje eu vou louco, hoje eu vou louco Hoje eu vou louco Nossa! Onde está o painel, né? Tem! E aí, vamos fazer isso aqui, ou? Não! Depois disso, velho, voltei a porra do Dinheiro inteiro isso aqui Vai voltar o time deles todo aqui, velho Que merda do cara E aí, vem! E aí, vem! E aí, cá vem! E aí, cá vem! Vai, passa! É o do... Peraí! Isso! Isso! Eu mando ataca! Eu mando ataca! Eu mando ataca! E agora? E agora? Tu vai fazer o quê? 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 Não, peraí! Se eu estava aqui, vai ficar aqui agora Aí! Como se está... Anjo! Fez o ameni do cara, só é a do pulo Agora, fez o ameni do cara Faleia! 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 Esse sec é um lixo! Hum... Já foi espada! Inseca! Eu só ganhei da... First Blood, porque... Eu... Eu vendo... Tô de arru... Faleia! 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 Esse bicho é... Esse bicho é... Esse bicho é Insec, man! Esse bicho é Insec, man! Ó! Tomo comendo! Eita! Eita! E agora! E agora! E agora! E agora! Toma! Tem! 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 Não! Ai, não pegou! Dei o... Ihihihi! A Vayne nem pegou o kill! Chegou pra... Porque a team parou a bala dentro! É louro! Vou vazar, véi! Vaza aí! Vaza aí! Consegue? Não! Só vou voltar! Ei! Oxi! Tá doido, meu! Ih! É top mesmo! É top mesmo! Toma aí, Brau! Me mata aí! Olha lá o Jay! Olha lá a Lissandra! Todo mundo! O Will desde 1950 ensinando como dar um KS! HAHA! Tô tranquilo, tem sentido aí! Isso é uma Lissandra, cara! Meu de vocês não vão e aqui! Pera aí! Não! 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 Meu valeu, cara! Agora eu tô com bora! Isso é assim que eu saio! Pode ir! Eita, não precisa não! Caraca, bicho! Eu tava de ultimate ainda! Você só é maluco Mas eu estou aqui Nossa Copia não, então leva um 20 atrás da Isol estar Eu vivo nada E ele tem CC Eu vivo nada Cara Fiz o meu A gente errou Errou essa coisa Preciso de Precisamos Preciso de Mano, mas eu ia correr por onde? Eu ia dar o kill pra Vayne. Por que você não criou? Eu tava sem mana, véi. Por que você não puxou? Porque eu tava sem flash, véi. Vou matar eles, cara. Boa, Jato. Boa, Jato. Que isso, que f***? Fazer? Ah, não, cara. Pronto. Olha ali. Boa, Alessandro. Tá mais 10. Tá, joga 10. Cadê esse lixo? Olha, ele tá sumido, véi. Eu queria pular. Tá sumido. Toma a perna. Cadê a perna? Toma. 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 Ah, ele voltou. Valeu. Toma, toma. Eu sei que não tá no final, mas olha que deu uma merda aí. É merda. Oh, ele é a midi, viu? Ah, isso não. Não sei porquê. Não, não, não. Não, não, não. Falou. Eu vou fazer isso. O listão tá, hein? Falando. Oh, delícia. Oh, Lissandra. Tudo bom, Lissandra. Oh, Lissandra. Oh, Lissandra. Oh, Lissandra. Você vai já, mano. Basta o que é famoso, cara. Olha a Lissandra descendo. Errei ela. Ah, isso é meio fresha. Ah, Lissandra. Vai pra lado, galera. Falei quem secar ela. Toma. Foi Mendes. Pronto, eu não posso perder. E aí, quem pula nela? Quem vai nesse soltar aqui? Oxe, eu vou nesse soltar aqui, ó. Oxe, eu vou aqui, ó. Ó, ó. Presta atenção no... Léo sendo solado pelo... Simbora, simbora, Léo. Sai daí, Léo. Deixa ele ser solado, cara. Deixa ele ser solado. Olha, cara. Oxe, que isso aqui. Os caras acabam fazendo barato, né? Ai, eu não vou aí, né? Eita, caramba! Hahahaha! 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 Estreirei! Os dragos é nosso, véi. Todo é bonito. Cheginho! GG, filho! Ah, é louco, velho. Ah, não deu pra roubar. Eu tenho que ajudar meu time. Eu tenho que ajudar eles. Eles vão morrer. Caralho, não acabou isso. Não canso, não acabou, não, Deus. Eu quero saber se o time chega hoje. Ah, meu Deus. Não, chega agora! Oh, meus amigos. Pra direita. Eu devia ter ficado, véi. Ter dado um card de desengaging. Não foi esse mu... Eu fui bof! Mas é porque os beast tiraram muito life meu, véi. Eu fiquei com medo de ficar. Você ficou legal, né? Aí não tinha como farmar, né? Eu tenho mid. Eu não spamei. Não, cara. Eu spamei. Eu não spamei. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho zylda, hein? Eu não acompanho nunca. Ai, merda. F***. Conseguiu matar ela, Renekton? Não, não. Não, não, não. Esse leota. Meu Deus, meu Deus, eu... Não dá com esses lixos, não. Só morro quando eu junto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse te merece, mas eu tô falando dele. Bait. Simples bait. Não é senão? Vamos lá pra trás, Renekton. Pera aí. Vamos lá pra lá. Vamos lá pra lá. Me salva. Ihihi. Errou, só falando que eu vi. Fucuta, ele apresenta o bait. Baits, Fucuta, Baits. Fucuta, Baits. Ai. Ai, tá. Ah não, vocês tão morrendo? Mas... Morreu. Pô, Leo, é muito ruim, doido! Seu... Seu lixo! Ai, galera, eu sou o Destroyer. Cês me dão as posições. Uh! Eu só jogo as bombas. Morreu. Meu Deus. Olha o outro. Suicida, doente. Já vem lá. Kamikaze, mesmo. Kamikaze! 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 Que Deus. Eu salvo o Leo. Ah, cê viu nada. Ih, que bravo. É, cê sei demais. Mas tá errado. Eles brincam com ele lá. E ripondo. Não, tem, 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 tem. Sabe aí? Não, amigo. Meu Deus. Caraca, meu irmão. Meu Deus. 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 Pô, merda. Mósssss. Pô, que imus era. Ai, Leo, vai no meio de três. Pagou. Ei. A brincadeira. Ah, caralho, entregaram o jogo deles. Tá na tese. Tá na tese. Tá na tese. Tá na tese. Segura eles aí que o Destroyer tá na cena. Segura eles. O Destroyer tá na cena. 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 Mas tá ligado. Mas segura eles, cara. Tô indo, velho. Vamos lá. O Destroyer tá na cena. 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 Ai, eu vi. Ué, véi. DESTROYER. DESTROYER! Ah, eu não planejo mesmo. Ah não! Achei que ia dar pra matar, não deu. Vai por cima, vai por cima. Aquilo ali tá dead, meu filho. Que Deus é filho. Ah, eu tô aqui por volta, tá bom? Não, não, esquece o Chase. Ai meu Deus. сы ou dez? wollena procurar pois a honouco. Ai 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 am O caralho dos caras é brother, filho Vai sair, velho Homem, despeto, zero Tá tudo Só morre Ah não, velho, o cara roubou no E O cara me rouba no E O cara me rouba no E Eu não erro não É, parece, por Deus Eu matei em C6 Veni, veni E aí, veni Não, eu não, velho Nossa, cadê as pernas? Cadê as pernas? Pô, deu o jump não, velho Mas foi quase Ai meu Deus Morreu uma, velho Ai galera, eu sou o destroyer Não como Alistar Esse will tá certo, hum Destroyer com cover Cover fire Ah, eu ia te dar o will, Alistar Amara que morra todo mundo Ó Morre isso aí, mano Ah Ah Ali que tá Time Vai ficar solando, velho Vem devagarzinho Time Ai 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 Meu Deus, velho O que vocês vão fazer ali, velho Eu quis fazer o Red, mano Mas tinha 5 caras do lado Creeps Ó o Super Creeps, mano Destruiu, velho Vou destruir ainda Destruíram Ai meu time Caraca Caraca, bora mano Cadê o time? Que cara? Que cara tá chegando o time? Boas coisas Mas... Tem aqui Vai, vai Vai, vai Vai pra ninguém Falou Falou o que? Falou o que? Não Pega Perdão Perdão A partida zoada do cara Que miserável Ai Ai, ai Vocês tão em minoria aí, velho Ah é, meu Ficou tanto trauma, irmão Ficou tanto no trauma Ficou tanto no trauma Tanto daqui, né, irmão Tanto tudo funcionando Oxi Vou rolar o play Mossa Ah, mano, seu coda, bro Tchau, vchau Chega primeiro Oh, oh, ajuda, por favor. Tá fraca em ver se alistar. Sal, manso. Valeu! Olha a nossa base, velho! Holy shit! Foda-se a base. Ah, ele tá bravo. Eita, GG. Tá, velho. Que foda-se, hein, velho? Que foda-se a base de raiz? Que foda-se a base de raiz? Caraca, eu foda-se, cara, velho! Sente aí, alistar. Matisse! Esse filme joga demais, velho. HAHAHAHA HAHAHAHA DESTROYER Ah não, eu tentei virar nos dois Calma não Morre então na puta EITA Ah, eu preciso de um ATTACK cara Só um ATTACK Não, não sai não Ah, seu freno Por favor, véi Ah não, cara Pera aí, cara Salvo nada, até o que o Zé O Léo O Léo Cadê as pernas? Cadê as pernas? Porra não Olha o DESTROYER Olha o DESTROYER Olha o DESTROYER Tá CD, viu Não pula não Não pula não, Will Não pula não, cara Uh Corre, moleque Ah, cê tá aí Ah, ele saiu, foda-se O RED é meu O RED é meu O RED é meu Ah, eu com esse RED Cadê a perna? Cadê a perna? Cadê as pernas? Cadê as pernas? EITA 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 O LSTAR está meio LERG Por que que cê tá LERG, cara? Ah não DESTROYER Levando o inibito TIRIRIRIN TIRIRIRIN Caralho, eu tenho que trollar o Yuzu e matar ele com 27 megas Morreu Morreu Ai, caralho Olha o TP Caralho Aqui, aqui, ó É só o DESTROYER Galera DESTROYER Acabou, meu mano, eu tô indo embora Caraca, eu tô de RED e o cara ainda corre Vai para mim Eu para mim Oh, 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 oh Hahahaha Hahahaha Caraca, eu tava jogando no Whatsapp aqui, velho Hahahaha 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 Ah Hahahaha E aí